Achar que a final da Libertadores vai começar quando o juiz apitar pela primeira vez lá em Guayaquil é muita ingenuidade. A final, ela já começou, minha rapaziada. A final, ela já começou. Atlético e Flamengo, cada treino, cada segundo que eles estão dentro de campo, de alguma forma, ia pensando na final da Libertadores. E já que o Atlético está vivendo um período de 10 dias sem jogo, a gente também consegue se aprofundar muito nessa decisão de Libertadores. A gente consegue mergulhar muito nessa decisão de Libertadores e eu vou começar esse vídeo fazendo uma propaganda. E não é dos meus patrocinadores, é de um conteúdo muito legal que está lá no Furacão Live. Então vamos ver o teaserzinho que o Atlético acabou postando nas redes sociais, que está um teaser muito legal. Eu vou dar play, a gente vai ouvir primeiro e depois eu comento em cima desse teaser. Explicando, a equipe da Comebol foi na Arena da Baixada fazer algumas imagens para a final, fazer algumas imagens para a decisão. E tem todos os bastidores desse momento lá no Furacão Live. Indico a galera assinar, indico a galera consumir os conteúdos lá. Estão melhorando consideravelmente e eu achei esse conteúdo muito legal pelo clima que a gente encontrou ali dentro do Atlético. Então assim, vamos dar uma olhadinha. Canobzinho tirando foto, pá. Isso é minha internet, tá? Não tem nada a ver com o Atlético não. O Cristiano, o Erick e o Abner ali. Vitor Roque dançando. E tá complicado. Enfim, rapaziada, deu pra entender. Deu pra entender o que eu queria mostrar pra vocês. O clima bom, Vitor Roque sorrindo, Matheus Felipe sorrindo, a galera realmente se divertindo. E por que eu tô pra falar sobre esse clima no Atlético? Porque eu acho que num jogo de futebol, muita coisa o torcedor não sabe, o jornalista não sabe. Muita coisa fica no vestiário. E é importante a gente perceber que aquela frase que eu repito tanto, que foi dita pela primeira vez, eu acredito, por Johan Cruyff, um dos maiores gênios do futebol, que futebol é um estado de espírito. É um dos motivos pra gente se apegar, é um dos motivos pra gente se agarrar. E mesmo se os resultados não vierem até a final da Libertadores, óbvio que isso dá uma pesada no clima. Mas eu acredito muito na união desse grupo. Eu acredito muito na parceria desse grupo. Eu acredito muito como esse grupo, ele pode um correr pelo outro e todos correrem juntos pelo Atlético. Porque a gente vai falar mais disso. Mas antes eu preciso pagar as contas. Revolução Pisos e United Gym em KTO. Muito obrigado por possibilitarem eu estar aqui produzindo conteúdo diariamente. Tamo junto, rapaziada. Seguinte. Por que eu tô falando disso de clima, né? Por que eu tô trazendo a tona isso de clima? Porque, primeiro de tudo, uma final depende muito do mental. Uma final depende muito de um grupo unido. Uma final depende muito de um compensando a falha do outro. Porque o erro, ele faz parte do jogo. Isso não é mistério e segredo pra absolutamente ninguém. O erro faz parte do jogo e o Atlético vai errar contra o Flamengo. Mas quando um errar contra o Flamengo, o outro precisa correr, o outro precisa compensar, o outro precisa tampar um buraco. E quando você tem um grupo amigo, e quando eu falo um grupo amigo, deu pra perceber nesses bastidores e em outros conteúdos postados também, que é realmente um grupo amigo. Você vê ali os jogadores a todo momento se abraçando, os jogadores a todo momento se zoando. É um conteúdo muito, muito, muito legal, cara. Que eu acho que era um momento de mais leveza, né? Os bastidores dos jogos, eles não conseguem expressar tanto isso. Porque tá todo mundo tenso ali, pra aquecimento, pra jogo. Mas como era um momento ali leve, deu pra perceber que dentro do CT do Cajú, o que se tem é amizade, o que se tem é parceria, o que se tem é... São jogadores que gostam de estar ali. Eu lembro muito de uma declaração do Rafael Sobbs, que ele fala o seguinte, os jogadores do Internacional, aquele Internacional Campeão do Mundo e tal, eles chegavam antes e saíam mais tarde do treinamento, todos os dias, só pra ficarem na resenha. Eu não sei se isso acontece no Atlético. E isso nem é uma obrigação pra acontecer. Não necessariamente todo time campeão, ele é muito amigo. E nem todo time muito amigo é campeão. Mas o que é importante, é importante. O que é importante, é importante. A gente fala sempre dos fatores do jogo. Porque, assim, o mental, ele tem uma relevância gigante. Já vai ser uma preparação tensa, velho. Eu tô tenso, vocês estão tensos. Imagina esse grupo de jogadores. Óbvio que eles estão tensos. Óbvio que eles estão, assim, contando os dias pra essa decisão. E você pode contar os dias num clima pesado. E você pode contar os dias num clima leve. Eu acho que, nesse momento, dá até pra fazer uma comparação com o Flamengo. Internamente, eu não sei como são os bastidores do Flamengo. Óbvio que eles devem ser muito amigos também. É um grupo também jovem. Então, assim, não tem muito mistério em relação a como deve ser ali dentro do Ninho do Urubu. Mas é um Flamengo que tem uma pressão externa que é diferente. Uma pressão externa que pode afetar esse momento de brincadeira. Esse momento saudável, sabe? Esse momento de amizade, esse momento de leveza dentro do CT, na hora dos treinos. Que, óbvio, uma coisa é uma sessão de fotos, outra coisa é um treino. Não tô comparando. Mas você vê ali que os jogadores, eles mantêm um bom humor. E eu acho que isso é fundamental bater na tecla, elogiar, exaltar. Porque, às vezes, a gente pergunta, ah, por que esse jogador tá no grupo? Esse jogador não tem relevância nenhuma. Às vezes, o jogador, ele é bom ali de grupo só, velho. Às vezes, o jogador, ele é bom ali de grupo só. E tá tudo bem, cara. E tá tudo bem, sabe? É uma ajuda que ele dá. Em outro momento, ele pode ajudar mais dentro de campo. Em outro momento, ele pode ser útil tecnicamente, taticamente. Mas, esse clima bom, ele me dá uma esperança muito grande, sabe? Ele me dá uma esperança muito grande pra ver esse time unido, ver esse time parceiro dentro de campo. Ver esse time disposto a correr um pelo outro. Ver esse time disposto a correr pelo Atlético. Mas, acho que esse momento também de união reflete muito como esses caras, eles estão engajados ali dentro do projeto. Porque tem muitos jogadores de futebol, bicho, que o que ele mais quer é trabalhar e meter-lhe o pé. Sabe? Ele tá cagando da relação dele com os companheiros. Mas tá cagando e andando, é o que mais tem, velho. Eu já tive vivência de clube, eu já trabalhei em clube. Já trabalhei em clube, que eu digo, como setorista. Eu sei como é que é. Terminou o treino, gente. Tem gente que vai até suada, já tem um amigo, um parça ali esperando. Ele só quer meter-lhe o pé dele. Ele só quer ir pra casa dele e viver o mundinho dele, sabe? E ver os jogadores do Atlético indo pra um caminho diferente é, assim, muito legal. Recentemente tiveram alguns eventos, aniversário do Thiago Helena. Até a própria presença do Antônio Oliveira ali na Arena da Baixada foi legal de acompanhar, sabe? Porque, assim, até quem passou pelo clube se sente bem recebido. Até quem passou pelo clube se sente acolhido. E eu acho que o tempo de casa de vários jogadores faz isso ser um ponto forte, né? O tempo de casa de um Thiago Helena, o tempo de casa de um Cirino. Nesse conteúdo, a gente vê lá o Cirino e o Bolinha brincando. Que aí merece mais uma estátua. Pô, o Bolinha chegou em 93 no Atlético, velho. O Bolinha chegou em 93 no Atlético. Se a gente destaca todo o projeto que o Petralha conseguiu desenvolver no clube, o Bolinha tá no Atlético desde 93. Então, assim, tem ali os anfitriões do vestiário, né? Isso fica muito claro. O Pablo, um cara que tem muita moral ali. O Cirino, um cara que tem muita moral. Sabe? É legal de ver. Você vê a parte de dentro do Clube Atlético Paranense. Você não fica preocupado. Você não fica puto. Você não busca brecha. Mas você sai dando risada, sai feliz e sai até mudando pauta do seu trabalho. Porque a minha pauta era falar sobre os 15 minutos bons ali do Atlético contra o Cuiabá. Destacar todos os números e tudo mais. Mas, de verdade, eu acho o clima do vestiário, eu acho o clima dos bastidores, eu acho o clima do CT, da arena, internamente mais importante que os 15 minutos e mais importante que qualquer estatística. A gente tem que lembrar que o futebol é feito por seres humanos. A gente tem que lembrar que o futebol é feito por pessoas. Os números são importantes. A vivência do jogo, ela é importante. A bagagem que cada um tem ali. Mas o mais importante é o jogador estar se sentindo bem. O mais importante é o jogador estar se sentindo acolhido. O mais importante é o jogador estar se sentindo dentro de um cenário gostoso ali pra ele. Sabe? E eu acho que hoje o Atlético oferece isso pros jogadores. Sejam os jogadores mais jovens, como é o caso do Pedrinho, do Matheus Felipe. Sejam os jogadores mais velhos, como é o caso do Fernandinho, do Thiago Heleno, do Pabllo. É um Atlético que tá pronto pra ser campeão. Não sei se dentro de campo, mas fora com certeza.